Fala aí, nação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruza Não Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vambora falar sobre o mercado da bola, porque a informação que a gente tem aqui é de que o Cruzeiro entrou na briga com o Vasco Internacional pra contratar aí o atacante Lelê, ele que é artilheiro aí, né, da equipe do Volta Redonda, aí no Cabral do Carioca, beleza? Ele é artilheiro do Cariocão, despertou forte interesse do Vasco, o Vasco tá mais na frente nessa negociação aí, mas informações aí surgindo de que, né, o Cruzeiro, ele até deu a moral lá, ó, não vai pro Vasco não, que a gente quer trazer, tu é pra cá, não quer que tu vá pra lá não, né, mas até tem informações aí de que, é, meio que ele quer ficar aí no Rio de Janeiro mesmo, viu? Então vamos aguardar aí o que vai surgir dessas conversas. É, galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito, que no canal ia novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, vambora falar aí sobre o Cabuloso, vambora falar aí sobre o Cruzeiro, porque, né, é, meio que assim, não é novidade que o artilheiro do Cariocão Lele desperta forte interesse aí, aí do mercado da bola, né, principalmente da equipe do Vasco, do Cruzeiro e também do Internacional, entretanto, com oito gols em nove jogos no ano, o centroavante de 25 anos está causando uma forte disputa nesses clubes da Série A. Além do Vasco, que foi o primeiro time a ser noticiado como um possível novo clube do atleta, o Fluminense chegou ameaçando atravessar a negociação e o próprio Flamengo buscou informações sobre o Lele também. Agora, a disputa também é fora do Rio, Cruzeiro e Internacional, através de intermediários, entraram na disputa. Apesar desses novos interessados, a vontade de Lele é ficar no Rio, que é sua cidade natal e no estado, onde fez toda a sua carreira até então. Apesar do destaque pelo Volta Redonda, os direitos do atleta são 100% do Itaboraí ProFoot, clube que o cedeu por empréstimo ao Voltaço, com duração até 10 de abril. Tendo em vista a proximidade do fim do contrato, o jogador e toda a concorrência, o Vasco, foi o único até então que já se manifestou como uma proposta oficial. O interesse do Cruzeiro e Internacional é tê-lo por empréstimo com a opção de compra ao fim do mesmo. Entretanto, o Lele ainda não acertou nada e deve esperar até o fim do Carioca para decidir seu novo rumo. A multa do jogador é de 5 milhões de euros, viu? E assim, galera, tem essa oferta do Vasco, Itaboraí ProFoot, que é o clube que detém esses 100% dos direitos econômicos do atacante Lele, recebeu contatos aí até de intermediários que são empresários, né? Assim, o Cruzeiro e outras equipes meio que tem esses empresários aí no mercado, né? Que falam, ó, não vai, não vai aí pro Vasco. Espera aí que a gente quer ir. Tem o Cruzeiro aqui, aí outro chega até o Inter aqui, né? Tem as equipes aí interessadas também, né? A vontade dele é ficar no Rio de Janeiro, né? Que é a sua cidade natal. Mas o Cruzeiro segue forte aí na contratação, na negociação, querendo aí fechar com o jogador, né? É claro, né? Seria uma grande contratação. Eu acho aí que... É... Pô, um cara muito qualificado. Mas seria aí, velho, muito brabo mesmo, né? Tomara aí que o Cruzeiro consiga alguma coisa, né? Que a gente consiga aí... É... Um sucesso nessas conversas, nessas negociações, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. E aí